Fala galera, bem vindos para mais um vídeo de Minecraft aqui do canal Adalto Jogos Vamos dormir, não posso dormir ainda Todos os dias, às 10 horas da manhã, tem um vídeo novo de Minecraft aqui no meu canal Se você é novo, por favor se inscreva para você não perder nada, beleza? Todos os dias, 10 horas da manhã, em ponto Enquanto eu não posso dormir, deixa eu só organizar algumas dessas coisas aqui Aqui do meu inventário, que estão aqui um pouquinho me ocupando espaços Vamos lá, eu ainda estou aprendendo como fazer as coisas aqui nos dois cliques Eu estou afim, gente, agora, aproveitar que eu estou com bastante comida Aqui, estou com bastante melancia Eu estou pensando, estou pensando não, vou fazer isso Vou fazer aqui umas espadas Fazer algumas espadas E vou fazer umas pás e umas picaretinhas e tal Tá bom já, porque muita coisa vai só me ocupar espaço Deixa eu colocar essas coisas aqui, ó Porque eu estou querendo ir para longe da minha casa, entendeu? Estou querendo dar uma passeada Para ver o que a gente encontra de novo Nesse mundão de Minecraft de meu Deus Ó, cascalhos Um minério de ferro Vamos guardar esse trilho aqui Na verdade está tudo bem bagunçado isso daqui, né? Mas vai ser desse jeito aqui mesmo Vamos dormir E agora vou para muito longe da minha casa Para ver se eu consigo Achar alguma vila, alguma coisa do tipo Vamos lá O que é isso? Ah, tá Opa, o que é isso? Quem está gemendo aí? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Corre Corre Ai, que susto, gente Que eu levei Caramba Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vambora, vambora Caramba, eu levei um susto muito grande Eu levei um susto tão grande Cadê? Estão ali atrás, ó Estão aqui São saqueadores Caramba, eu nem tinha visto Ai eu levei um susto tão grande que eu soltei Eu joguei a minha espada nele Ao invés de eu dar uma espadada nele Eu joguei a espada nele Meu Deus do céu Então vamos lá, ó Vamos comer aqui uma melancia Ai, gente, na moral Eu sou muito amador Eu fiquei Eu fiquei com medo do cara Joguei a espada nele Pra ele, entendeu? Não ao invés de Ó, ó Toma, toma Toma, 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 toma Tô aqui Tô aqui dentro Ele tá ali fora Consegui dar umas espadadas nele Ó Ele me atacou Mas eu também Eu também revidei Ai, fecha, 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 fecha Não posso ficar dando bobeira não Vamos lá, ó Quatro Quatro coraçõezinhos eu perdi Eu tenho que ser rápido Eu tenho que abrir E dar Ó Ele me deu uma Mas eu também dei uma nele E aí a gente vai seguindo a vida Opa Consegui Exílio Voluntário Não sei o que que é isso Mas eu conquistei esse progresso Opa, mas eu tô Aqui A espada que eu joguei nele Ó Então Consegui alguma coisa Só que eu não posso Ir na Eu não posso Ir numa vila Com esse feitiço aí Eu tenho que beber Leite da teta da vaca Alguém me ensinou isso Ó Peguei o leite Pronto Perdi o feitiço Foi isso? Nossa Quase que eu perdi o porquinho Era só aquele saqueador Gente Que tinha Caramba Gente Que raiva Eu fui atacado por Por o saqueador Aqui na porta da minha casa Agora Eu vou correr Pra onde eu quero correr Eu quero achar uma vila Ó Será que eu faço aqui uma 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 ponte Ou melhor não Tô indo reto aqui Vamos lá Na essência eu tô indo reto Aqui ó Tem É Cana né Ó Aqui tá minha torre Eu não quero me perder Mas às vezes é inevitável Eu quero ver se eu encontro Alguma vila Ó Cadê minha torre Já não dá pra ver mais Eita gente Eita Cai Eu nunca vim tão longe Aqui hein Eu nunca vim tão longe Da minha casa Ó Já não tenho Mínima ideia De como voltar direitinho É só Eu acho Eu acho Que eu tô seguindo aqui reto Acho Que voltar reto Eu venho pra casa Acho Nossa senhora Não tem nenhum sinal De vila Aqui por perto Nenhum sinal Ó Vamos subir aqui Olha isso Eu que não tô encontrando Eu que não tô vendo Ou realmente Não tem nenhum sinal de vila Aqui por perto Não tem nenhum sinal de vila Opa Talvez Talvez pra cá Nossa Mas aí vai ficar muito longe Da minha casa Vai ficar muito longe Da minha casa Vamos lá Vou tentar De outra forma Caramba gente Eu ainda não me recuperei Do susto Que eu levei Daquele Daquele saqueador ali Tava escondido Atrás da minha Da minha caverna Vamos voltar pra casa Já sei que nessa direção Não vai ser tão fácil assim Encontrar uma vila Hein E aquela torre Que eu fiz Gigantesca lá Ó Agora dá pra ver a torre Ela Logo ela some gente Eu pensei que fazendo ela grossa Eu não ia perder ela de vista Nada Some rapidinho Não é por aí então Que a gente vai ter que Encontrar o caminho Ó Tem caverna aqui Hein Ó Tô vendo minha torre lá Caramba gente Que susto Que eu levei Daquele saqueador Hein Do nada Ainda bem que ele tava sozinho Ó Galinhas Ovos de galinhas Ó Aqui tá minha torre Não estou Não estou tão longe Assim da minha casa Vamos ver Ó Não posso perder Minha torre de vista Vamos ver se a gente Encontra vilas Por aqui Ó Minha torre vai ficando Cada vez mais Sumidinha Tem um negocinho Tem um negocinho ali Amarelo Eu não sei se aquilo É tocha Tem uma abelha Aqui voando Que eu vi Ah não É florzinha amarela Não quero florzinha amarela Ah Levei dano Cadê minha torre Deixa eu subir aqui Pra não perder A minha torre de vista Minha torre tá Tá pra cá Ó Cavernas Eu quero encontrar Vilas Já perdi Minha torre Ali Tá vendo Como que ela some Ó Cadê Como que Ó Tô aqui andando Pra trás Ó Minha torre Ó Tá vendo Aqui tá minha torre Andei pra trás Sumiu Então Existe um limite Ah não Gente Isso é muito injusto Eu queria Qualquer lugar do mundo Que eu fosse Eu conseguia ver a torre Né Se ela é mais alta Do que tudo Eu tinha que vê-la De qualquer lugar Não é assim na teoria Nada a ver né Mas tá bom Será que é pra cá Que tem a vila Olha porcos Tem porcos Galinhas E vacas E nada de novo Nada de vila Eu quero uma vila Gente Olha um cavalinho Como que faz Pra Pro cavalo Gostar de você É um pão Não Acho que Não gostou Do pão Não Uma fatia De melancia Também não Cadê a minha Ai 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 Uma caverna Ele quase que eu caio Nela Cadê a minha torre É pra cá É gente Não tem nada De vila Tão perto Tá Cadê a minha torre Agora Você não Ai Minha torre Vamos lá Na direção dela Porque vai ficar de noite Meu Deus Eu tô com fome Gente Melancia Não sustenta nada Vão de pão Ó O pão Já 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 dá uma sustância Muito maior É gente Tô perdido mesmo Porque Nada de vila Por perto E eu quero Sementes De outras coisas Sabe Quero aumentar Minha fazenda Quero fazer plantações E nada Daqui é o que? Uma ovelhinha linda Aqui é a minha área Pronto Cheguei em casa Estão minhas plantações Ó De trigo De cenoura De beterrabas E de melancias Ó Que eu completei No último episódio Inclusive Só que nada ainda Da gente conseguir Olha O que que eu tenho aqui? Estandarte sinistro Vou pegar esse Estandarte sinistro Aqui Porque eu ganhei Do saqueador Né? Que eu matei Deixa aqui Vamos dormir E aí Depois Hum Já sei O que eu vou fazer Depois Eu precisaria Organizar Não acredito Que tem Ah não O ovo tá aqui Pensei que eu tinha Guardado o ovo No baú É Eu vou Pra caverna Decidi Vou pra caverna Ó Esse pedregulho Esse graveto Não é aqui não Hein? Colocar as coisas No lugar É importante Que as coisas Fiquem no lugar Gravetos Aqui Eu vou fazer Eu vou fazer Mais tochas Preciso de tochas E vou fazer Uma Cadê ferro? Nossa Só tem uma barra de ferro Tenho duas espadas De ferro E tal É Precisamos de ferro Minério de ferro Só tem um aqui Eu vou precisar De Ir pra Pra minha caverna Adalto Conquistou o progresso Exílio voluntário O que que seria Exílio voluntário Gente? É porque eu matei O carinha ali Dos saqueadores? É isso? Ó Tenho duas barras De ferro Dá pra fazer Não dá pra fazer Enduma picareta De ferro Então O que que a gente Vai fazer? Vamos entrar Na floresta Na caverna E pegar todo o ferro Que eu encontrar Pelo caminho Vou parar Com essa usura Que eu tenho De ferro De minério de ferro Porque Eu vou precisar Dele pra Capturar as coisas Ó Aqui já tem Então ó Vamos pegar a picareta Aqui Normal Ó Peguei um ferro Aqui Peguei outro Aqui Porque eu preciso Opa Tem mais aqui Perdi a picareta Vamos pegar outra Aqui Vem Eita Vem Pronto Pronto Vamos pegar mais ferro A gente precisa de ferro Pra eu conseguir pegar Os minerais Que eu encontrei O ouro Esmeralda Que a gente encontrou Eu preciso Da picareta de ferro Pra conseguir pegá-los Então ó Vamos pegar Todo o ferro Que a gente encontrar Aqui Pra depois Ó Já toquei Com quantos Minérios Nove Vamos olhando Pra depois Eu pegar os minerais Igual aqui ó Esse ouro Eu não posso pegar Aqui ó E já pegar Com essa picareta Aqui de ferro Porque senão O ouro Não vai cair Na minha conta Vamos ver Se tem mais Tem que ser Com ferro Mesmo Vamos ver Se tem ferro Por aqui Eita Que aqui Aqui tá sinistro Mas eu acho Que aqui tá Tudo fechado Né Acho Opa Barulhos de monstro Não ó Mas tá tudo Fechado Hein Não vai fazer Sentido ter monstro Aqui porque A última vez Que eu vim Na caverna Eu fechei Tudo Nossa senhora Mas tem Tem muito ferro Aqui hein Vamos Vamos pegar Esse ferro Aqui Só espero Que eu não esteja Abrindo nenhum Portal Para os inimigos Aqui Ó Ó Ó Tudo Por que tá tocando Música triste Do nada Ó Opa Ficou alto Aqui hein Ali ó Onde que tem Um buraco Ali que eu não Tinha visto É gente Essas cavernas Enganam a gente Hein Eu pensei Que tava tudo Fechadinho Aqui ó Olha isso daqui Misericórdia Não é nem É nem assim Que quebra Aqui gente Onde que tem Um buraco De inimigos Misericórdia E eu achando Que eu tava Tava tudo Fechadinho aqui Agora sim Eita Odeio quando isso Acontece Tem mais algum Outro buraco Aqui que eu não Tô vendo Tem um monstro Muito perto Gente Vocês tão ouvindo Esse barulho Ó Aqui aparentemente Tá tudo fechado Ó Eu subi lá E coloquei E coloquei Areia naquele Terra Naquele buraco Ó Aparentemente Eu fechei tudo Mas nunca se sabe Minecraft Sempre que nos surpreendendo Ó Mais ferro Vamos pegar aqui Pegou 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 Como que eu vou pra casa agora Tem mais ferro aqui Como que eu vou pra casa agora Gente Calma aí Deixei o ferro aqui pra trás Não Peguei todo o ferro Não é pra cá Não é pra cá Isso Aqui aquele Semente de trigo Só tem aqui Deixa eu até jogar isso fora Aqui Que nem faz sentido É mas Eu jogo Pelo meu caminho Né Isso Agora sim Ó Aqui tá o ouro Que eu vou pegar depois Pronto Agora vamos subir E vamos fazer Aquele ferro lá Virar Aquele minério de ferro Virar ferro Pra eu poder fazer a picareta E poder descer aqui Pra pegar meus minerais Tá de dia Tô um pouquinho Confesso que eu estou Levemente assustado Com Aquele saqueador Que do nada Veio Me atacar Ó Aqui está O meu Estandarte sinistro Isso significa o que? Que eu venci Não é mesmo Isso Estou alimentado Agora Vamos pegar isso daqui Tábulas de carvalho E esse minério de ferro Vamos Queimá-lo Bateu sino Sino pequenino Sino de Belém Aqui Minério de ferro Isso vai virar o que? Barras de ferro Que valem mais Do que dinheiro É barra de ouro Que vale mais Do que dinheiro Vamos colocar graveto Aqui mesmo Deixa eu dividir em dois Colocar graveto Aqui Pra queimar tudo Graveto Aqui Isso Agora eu estou Bombando aqui De barras de ferro Agora eu posso Fazer o que? Porta de ferro? Não agora Ah Eu posso melhorar Minha armadura também Como que está Minha armadura? Ó Falta botas E falta O que é isso aqui? Calça Capacete Isso aqui é bota Isso aqui é o que? É o primeiro Que eu esqueci o nome aqui Como que é o nome? Peitoral Esse que era o nome Tá Mas não tem como Fazer isso agora A gente prossegue Picareta Picareta de ferro Aí agora Sim Adalto conquistou O progresso Ferrou Maravilhoso Esse progresso Agora Adalto Conquistou O ferrou Antes ferrou Do que ferrado Mas enfim É isso Vou terminar Esse vídeo aqui agora Deixa o like Se inscreva Nesse canal maravilhoso Lembrando que Todo dia 10 horas da manhã Um vídeo novo De Minecraft Um na sequência Do outro Beleza? No próximo vídeo Nós vamos Minera Pegar nossos minerais Lá na Na nossa caverna Se nenhum Saqueador Tentar me matar Beijos Tchau 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 Tchau